Abriu, bate na porta. Tudo o que eu queria era dizer quem sai hoje por essa porta é você. Pandemia. Ainda não dá. Mais do que nunca, é tempo de cuidar um do outro. Enquanto isso, a gente leva a diversão pra você. Aí da sua casa, você vai definir o campeão ou campeã da nossa casa? É a reta final do Big dos Bigs. No coração dessa mãe, a esperança de um final feliz. Teu filho é meu filho. Eu sei o tanto que tu ama esse menino. Mas não dá. Eu sou a mãe de Domênico. Ele também é meu filho. E no coração dessa turma aqui, os sonhos que nunca envelhecem. É a grande final do The Voice Mais. Em abril, do homem que construiu um império. E do médico genial, especial. Não somos todos iguais. Aqui você vai ouvir o que os primeiros brasileiros têm pra dizer. A sua história começa comigo. No mês da maior premiação do cinema, o sarrafo dos filmes tá lá em cima. Tomb Raider, a origem. O bom gigante amigo. Eu, Tônia. Essa cidade é o bicho. O príncipe. Batman, o cavaleiro das trevas. Abril na Globo. A melhor programação tá aí, na sua casa. A melhor programação tá aí. A melhor programação tá aí, na sua casa. Obrigado.